Fala aí galera, meu nome é Patriota e Ladies and Gentlemen vamos lá fazer a estreia da nossa skin aqui de Bastiano, amigo Bastiano, eu tô um pouco atrasado aqui na parada, como é que tá o nosso time, tá? Estou um pouco atrasado, essa skin aqui que era a skin original, não, tá escuro aqui, calma aí, agora eu vou me atrasar Que era a skin original que eu queria fazer a coleção, né, eu falei pra vocês que eu quero ter uma... Há muito tempo atrás já, quase um ano eu acho, não, quase um ano não Tem uns 7, 8 meses mais ou menos eu falei as skins que eu queria colecionar do Overwatch Acho que tem até mais do que isso E essa daqui era uma dela Chato, hein, cara Veio sem sua Pocket Mercy, foi, que pena Fiquei com pena de você Bom, ele é o foco da Dengue Caraca, cara, foi mal, galera Olha que mirada, ficou maneiro isso aqui, cara Essas skin aqui era a skin legal que eu queria Do mapa Se eu ver uma movimentação ali no lado, a gente já fica como? Preocupado na parada Não, a gente não vai dar um full hold neles, não é possível Pistolei, pistolei Pistolei, pistolei Pistolei E pistola Fazer o seguinte, ó Vou botar aqui, ó Aqui, 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 ó Algum curioso vai entrar aqui, né Dormir Dormir, 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 dormir Morri Quero gordo Morreu Tem um soldado aí em cima Morreu Não, morreu Morreu E aí Aí Os meus meios não pegam, mano O O O O O O Nossa, olha a vida. Deu ruim, né? Não, ninguém quer não me focar aqui, o patriota, é toda gente boa aqui. Deixa eu pegar um pouquinho mais pra baixo. Mais um teleporte online. Ah, nem peguei o rabisco da barada. Ah, é treta. Ah, não. Minha ultima está pronta. 60 segundos. Minha ultima está pronta. Minha ultima está pronta. Você deve ter um bom ataque. Tecnologia. Não mata. Deve ser eu morrer. Deve ser eu morrer. Deitar aqui é meio que suicídio. Não acredito que ele matou, cara. Morrer. Deu ruim, galera. Tô voltando. Um pouquinho. Vou subir aí de novo. Tá treta, tá treta. Ah, não. Pegou, cara. Achei que ele ia jogar pro outro lado. Ando aqui em cima de vocês. Atrás de vocês agora. 10 segundos de missão. 10 segundos de missão. Minha telefone não vai morrer. Analo, analo. 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 Eu vi que tinha um Widow lá em cima. Mas eu tentei tirar só do carro pra ver se caiu o tempo. Esses caras vão conseguir empurrar da barada. Volta junto, time. A gente não tem tanque, cara. A gente precisa de um tanque, galera. Tentei entrar na frente. Entrei na frente. Não sei se eu salvei. Tentei entrar na frente. Entrei na frente. Não sei se eu salvei. Sem tanque é complicado, mano. No final os caras conseguiram passar, mano. Eu não tô acreditando nisso. Mas essa era a skin, galera. Da coleção que eu queria fazer. Ainda não existia sombra. Ainda não existia... Por isso não existia. Não existia a Ana quando eu fiz a lista. Ok. O que eu não sei... O que eu vou ajudar? É, o que eu vou ajudar? A gente não vão ajudar a L. Não vai precisar de um Mãe que ele ta aqui em baixo Acai todo mundo Mãe que ele ta aqui em baixo Fugiu Parece muito o aspirador de posse Não parece que eu to usando Deixa aqui pra cima Ah, se não tem mais o Widow Tem Mercy e Gordo agora Agora o ferro em Tem Gordo e Mercy Mercer e Gordo agora É o mesmo dano Immortal Ah não, caralho Onde é que você viu esse soldado, mano? Tá aqui o pai Ele tava em cima, cara Muita coisa na tela, mano Esse aspirador de pó gigantesco aqui na nossa tela Fica meio embastado pro Bastion É sujão, né, cara? Agora deu pra ver ali, volta ali no sol ali Na parte do sol, é muito sujo Ó o carro, pessoal Levaram Não tem o que eu faço pra poder mudar isso Nossa, aqui eles acordou Isso não tá legal Ai Não dá dano, cara Na distância eu não dou muito dano Ixi, vai dar treta, hein? Caraca, a partir do que eu achei que a gente ia ganhar fácil A gente tá tomando uma... Tomando a pressão, mano A gente tá trocando de compo também Que nem a cara deles Ah, tá de sacanagem, cara Tá de sacanagem Pelo amor de Deus Levaram Meu Deus, cara Só virar bagulho e ficar me curando não foi Caraca, mano Ai, meu Deus do céu Como assim, meu Deus Como assim, maluco E aí, tá sujão, hein, cara Oi, mundíssimo Não leva, mané Ai, caraca Fiquei dormindo e eu morri depois Que ela vezou, acho que todo mundo Não sei, já nem lembro mais o que aconteceu ali Eu sei que eu morri depois que eu fui rucado Todo mundo bateu em mim e pegaram o baixo O baixo ficou triste Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like boladíssimo Deixa seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou dessa skin Essa skin tava na minha lista de ter Só que agora a skin do aniversário Oh boy, oh boy Enquanto eu tô gravando, eu não tenho ela Não sei se eu já peguei no futuro Patriota do futuro, você pegou essa daí ou não pegou? Não sei, não sei Inscreva-se no canal se não é inscrito para ver o vídeo E até o próximo episódio Valeu Valeu E até o próximo episódio